Oi meus amores do Zepal, aqui é a Tia Fê e hoje a gente vai fazer mais um trabalho online na tela do computador. Olá meus amores, aqui é a Tia Fê de informática para mais uma aulinha online. E para começar, a gente vai ler uma historinha muito, muito, muito legal, que fala sobre o dia e a noite. A gente já falou sobre isso aqui, mas a gente vai ler uma historinha sobre isso, para a gente poder entender e pensar melhor. Vamos lá? O sol, quando o dia termina, olha que bonitinho o sol, com o narizinho bem amarelinho, brilhando, brilhando, brilhando. Dá seu lugar à lua, a lua que aparece depois que o sol vai embora, junto com as estrelas. Então, fica tudo escuro, a gente quase não consegue ver, não é verdade? E aí o que a gente faz? A gente tem que acender a luz. E aí sim, a gente consegue enxergar. Olha o que aconteceu. As estrelas aparecem e o gato passeia no telhado. Durante ano de gatinhos, adoram passear. Vocês já repararam nisso? As criancinhas dormem. Olha ali no desenho, a lua olhando as crianças dormindo. Todo mundo tirando um soninho gostoso. A lua, quando vê o fim da noite, vai embora e vem o sol. Então, quando a lua vai embora, o sol volta. Não é isso? E aí, podemos olhar as nuvens. Então, à noite a gente olha as estrelas e de dia a gente olha as nuvens. Olha aqui as criancinhas olhando a forma que tem as nuvens. Vocês já pararam para olhar? Tem cada nuvem com um formato bem bonitinho. E vai todo mundo brincar. De dia a gente pode sair para poder brincar. Agora a gente não está podendo sair, mas a gente pode ficar no quintal de casa, brincando muito, não é verdade? Dia e noite não se encontram. Já repararam vocês? Cada um na sua hora, cada um na sua vez. Agora eu faço a pergunta, a resposta toda sua. A lua que foge do sol ou o sol que foge da lua? Boa pergunta, né, meus amores? Então, essa é a nossa historinha de hoje. Vocês gostaram? É muito bonitinha, não é mesmo? Vamos agora para as atividades? Então, vamos começar a primeira atividade que a tia vai passar para vocês é sobre cores. Vocês com certeza já sabem algumas cores, não é verdade? Então, a tia vai perguntar uma cor e vocês vão apontar para a tia aqui, ó, dentre essas cores, qual é que a tia perguntou. Pode ser? Vamos lá. Qual é a cor vermelha? Aponta para a tia qual é a cor vermelha. Apontou essa daqui? Acertou! E a cor azul? Qual é a cor azul? Apontou essa daqui? Acertou! Parabéns! Agora, qual é a cor amarela? Vamos lá. Essa daqui? Apontou essa daqui? Acertou! Parabéns! E a cor verde? Vamos lá. Aponta para a cor verde. Apontou para essa daqui? Então, acertou! Então, acertou! E agora, qual é a cor laranja? Aponta aí, por favor, a cor laranja para a tia ver. Apontou para essa daqui? Acertou! Acertou! Parabéns! E agora, a cor rosa? Apontou para essa? Acertou! Muito bom! E a cor roxa? Agora, essa daqui? Acertou! E agora, a última? A cor preta? Aponta para a tia ver? Foi essa daqui? Parabéns, meus amores! Isso aí! Conseguimos acertar todas as cores, né? Muito bem! Agora, nós vamos fazer a atividade Sereia Maria e as formas. Vamos lá! Vamos dar os peixinhos para o Pelicano comer. Triângulo. A Sereia Maria pediu um triângulo. Aí, a gente vai ter que pegar o peixinho em formato de triângulo e colocar ali onde está o Pelicano. Você está vendo? Círculo! Agora, o peixinho em formato de círculo. E vamos encaixar bem aqui. Estrela. 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 Exágono. Exágono. Se você não souber o que é, é só ver aonde se encaixa. Esse aqui se encaixa bem aqui, ó. Tá vendo direitinho? Pentágono. Esse aqui se encaixa direitinho aqui, olha. Muito bem! Conseguimos mais um. Vamos para o próximo? Agora, a gente vai brincar nesse joguinho aqui, Ki Baby Números. A Sereia vai deixar o link desse joguinho na descrição do vídeo, tá bom? Aí, vocês pedem para o papai, para a mamãe baixar o joguinho. E aí, vocês conseguem jogar bem bonitinho, tá bom? Vamos lá! Começando com o número 1. Vocês estão vendo aqui a imagem como que é? A gente vai ter que montar o quebra-cabeça. E como funciona? A gente vai ter que encaixar cada pecinha no formato dela. Tá bom? Não precisa ter pressa. Você pode fazer no seu tempo, quanto tempo levar devagarzinho, até você conseguir encaixar todas as formas, tá bom? Esse joguinho é muito legal. É só você olhar onde que cada peça se encaixa. Viu? Conseguimos encaixar todas as peças e formamos o número 1. Correto? Agora, a tia vai encerrar essa aulinha e mandar um beijo para vocês. E a gente se vê na próxima semana, tá bom? Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo!